e você já viu essa dica faxineiro da rodoviária ensinou a dica para deixar o banheiro muito cheiroso o dia inteiro agora a gente só lava a banheira aqui em casa assim e é muito simples gente são somente dois ingredientes que o seu banheiro precisa só disso aqui detergente e pinho sol detergente ele vai desengordurar é o pinho sol desinfeta branqueia dá brilho e elimina odores então é uma mistura muito simples rápida eficaz que vai limpar profundamente remover facilmente as manchas de gordura do box do rejunte do seu piso vai promover aquela incrível remoção de odores fortes do ralo do vaso sanitário então é muito simples estou colocando aqui um detergente colocando o transparente mas pode ser o amarelinho qualquer um que você quiser e colocar um pinho do sol então são 500 ml de um e 500 ml de outro isso aqui gente vai virar praticamente um produto único uma fórmula que vai remover com eficiência as sujeiras difíceis do seu banheiro como limo e até mesmo resíduo de sabonete então em vez de você é levar vários vazios para o banheiro levar vários produtos levar água sanitária levar qualquer outra coisa que é melhor do que qualquer coisa você pode imaginar eu limpo para usar o banheiro em torno inteiro aqui em casa inclusive até mesmo para você deixar jogar no box um pouquinho jogar um pouquinho dentro da caixa acoplada na hora que dá descarga ficar aquele cheiro delicioso então é uma misturinha que vai limpar muito e se você quiser potencializar ainda mais coloca aqui uma colher de sopa de bicarbonato de sódio para ajudar a branquear limpar muito mais o vaso sanitário se tiver com vaso bem amarelado vai ajudar bastante tá e agora é só você engarrafar ficou assim ó fica um líquido cremoso por causa do detergente né e muito potente gente para você poder limpar o seu banheiro quer limpar o chão da cozinha limpa também quer limpar o canil pode limpar também tá super certo e muito fácil você viu só misturou dois ingredientes aí e aí você vai ter um produto muito bom ao quanto espuma gente para desengordurar deixar um brilho na sua bancada na sua pia nos seus espelhos aí se você você gosta de lavar o espelho também pode lavar que em casa a gente não lava né mas tem gente que prefere lavar então pode utilizando também olha faz bastante espuma a gente também vai jogar aqui no chão para vocês verem a quantidade de espuma essas dicas assim são muito fáceis aquela dica de emergência né no dia a dia a gente está precisando aí de uma coisa de um produto é para limpar o banheiro você misturando uma coisinha com outra aqui é super fácil eficaz deixa o banheiro perfumado em pouco tempo a gente tem muitos vídeos como esse gente lá no instagram é só você buscar lá por canal vida de casados que a gente está assim ó de conteúdo úteis que pode te ajudar e pode te favorecer de alguma forma se inscreva no canal e depois de te assistir e se inscreva no canal e aí vamos lá no canal e aí e aí